As para-lama, dianteiro, traseiro, tudo das F100, KPO por baixo dela, né, vamos passar aqui por dentro do teto também, ó, então todas aqui, tá no ponto de pintura, né, aí ó. Dona Fábia, olha só como ele deixou esse para-lama, ó, vamos ver, ó, abrindo os links de novo, entrando com uma massa, uma massinha poliéster. Eu vou fazer esse bloco desse motor, ó, tô com a chapa aqui, ó, só mandar o salve agora. Porque tem muita gente que assiste meio vídeo, assiste cinco minutos. E eu já vou lançar o spoiler pra vocês. Vídeo novo chegando com tudo agora pra iniciar a semana no 1000%, pessoal, então simbora pra mal vídeo. E aí, Wilson, beleza? Tá bom? Show de bola, rapaz. Galera, aqui tá igual, ó, primeiramente, né, desejar, né? Um bom dia, né? Um bom dia, uma boa semana, semana abençoada, né, que eu falo que se não tiver luta não há vitória, então é uma luta todo dia. Então, galera, ó, tá aqui, ó, as para-lama, dianteiro, traseiro, tudo das F100. E da boca de sapo também, né? E da boca de sapo, né? Que tá, vamos falar assim, que tá tudo no... 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 No primeir box. Então, galera, estão aqui curando e que daqui a pouco ele já vai entrar pra... Pra pintura, né? Pra pintura, né? Então, ó, a fila tá grande, ó. Vamos falar aqui da... Furacão. A furacão, né? A furacão já tá toda desenhada. Ó. A furacão já tá com... Igual no outro vídeo, ó, o peito dela já tá bonito, ó. Gente, isso aqui imagina a hora que nós vamos pintar ele, ó. Tá bom, hein? Olha que peito bonito. Lisinho, hein? Então, vou até passar um... Planinha aqui, ó. Ó. Olha só, ó. Então, ó. O peitinho dela já tá pronto. Agora nós vamos passar depois um... Um epóxi por um... Como fala? Um... KPO. KPO por baixo dela, né? Vamos passar aqui por dentro do teto também, ó. Pra ficar tudo travadinho, né, Wilson? Tudo travadinho. Não ter barulho nenhum. Então, é, ó... Viu, me fala uma coisa agora. O pessoal, às vezes, tá perguntando qual que é o ponto que a furacão tá. Tá perto da pintura. Não, a furacão tá... Vamos falar pra você, tá muito adiantada. A furacão já tá... As portas, ó. Já tá no AST Prime, né, ó. No Prime Epox. No Prime Epox, ó. Ó. Então, todas aqui, tá no ponto de pintura, né? Aí, ó. Esse aqui já é o de enchimento ou é o epóxi? Esse aqui é o epóxi, será? Então, tem que só dar uma saqueada nele, depois vem com o de enchimento e pronto. Já, 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 já pra pintar, né? É. Então, é isso aí, ó. Essa furacão aqui... Tá com um motorzinho da Blazer V6, né? Como vocês já viram, né? Ela é câmbio automático. Ela já é moderna. Ela já tem aqueles bicos modernos, né? Esse aqui, pra quem quer saber, é o mesmo ronco da Serena do Pita. É o mesmo ronco. É o mesmo ronco. Da Marta Rocha. Do Vortec. Então, essa caminhonetinha tem que estar surdo de bola também, viu? Verdade, hein? Eu falo que... É luta, né? Ah, não pode desanimar, né, Wilson? Não pode desanimar, não. Então, tem que... Tem que correr aí, pra cima. Sem preguiça. É. Ó, galera, essa aqui já tem o limpador original, ó. Esse aqui não tampou. Então, essa aqui não vai ter trabalho pra nós, né? É que aquela lá também foi diferente. Fez o vidro colado. Vidro colado. Veio... Teve que fazer o vinco novo. E aí, acabou tampando o furo. Então, galera, ó. Já chegou o menino reforço aí pra nós. Chegou o reforço? Chegou o menino reforço, ó. Vamos conversar um pouquinho com ele. Como que é o nome dele mesmo? Felipe. Felipe, e aí, Felipe? Olha o Felipe aí. E aí, Felipe? Lutando aí na caçambinha aí? Dá luta, né? Eu falo que é assim, ó. O Felipe tá fazendo um teste. E o teste aqui... É na luta. O teste aqui é igual o jogador de futebol. Vai no peneirão. Não, e o peneirão tem que dar o tudo dele, né? Né? Você já fez teste de futebol? Oh! Um monte! O nome que era, Carlão? Ah, tem que dar o sangue, né? O peneirão é embaçado, né, Carlão? Não é fácil, não. Mas estamos aí, né? É, isso aí. Só vai passar quem lutar, né? E tem que tentar, né? É, se não sentar, não passa. Então, gente, o Felipe, igual, a gente pegou o Samuel, tá com nós. O Samuel é um aprendiz que fala, né? Tá aprendendo. E o Samuel, gente, eu vou mostrar o serviço dele, ó. Vem cá, Felipe. Vamos lá ver. E foi o quê? Foi um pouco mais de dois meses que ele tá com nós, não é? É, o Samuel faz dois meses que tá com nós, ó. Quer ver, ó? Esse paralama aqui, ó. Pra usar... F100. A F100. Pra acender a luz aqui. A dona Fábia. Dona Fábia. Olha só como ele deixou esse paralama, ó. Vamos ver, ó. Olha só, galera. Ele já deixou ele, ó, sem os vincos, ó. Ó. Tudo trabalhado, ó. Então, o Samuel, ele já mandou bem, ó. Ele já fez os dois, ó. Ó, os dois tá prontos, ó. Eu ia falar pra você, ficou parecendo o paralama da boca de sapo, sem ouvir. Ficou diferenciado, viu? Ficou diferente. E, ó. A dona Fábia, também, agora o Felipe tá... Tá na caçambinha dela. Tá na caçambinha aqui, ó. Foi que assim, gente, ó. Só pra vocês entenderem. Tá vendo esse espingo de solda aqui, ó? Ó. Esse espingo de solda, a gente dá uma massa, por quê? Pra ela ficar, na hora de pintada, bem lisinha, né? Porque senão... Senão aparece na pintura, né, Wilson? E aqui na tampa traseira, também, a gente tá dando uma massinha pra ela ficar lisa. Retinho, né? Então, gente, essa caminhonete aqui, ó. A hora que você olhar ela, você vai ver, ela zera. Né? O Samuel tá agarrado, hein? Felipe. Felipe. Ô, Felipe, fala pra nós a experiência de estar trabalhando com um negócio que você nunca viu na vida. É diferente. É diferente? Você já trabalhou com o carro, já? Já. Já, mas carro normal, carro novo. Carro novo, segurador, né? É diferente? É bem diferente. Aqui o cara tem que... Aqui o cara não engorda, você sabe, né? Ele vai sempre ficar fit, né? Não, mas aí come o dia inteiro, né? É, come, mas não engorda. Não engorda? Tá gastando energia? Fiquei, mano. Ó, eu vou pegar esse tato aqui, ó. Só que eu posso falar um negócio pra você? Senão a gente vai tomar xingo. Por quê? Tem que dar a máscara pro Felipe, né? Tem que dar a máscara, porque já que ele tá iniciando, tá no teste, tem que começar o teste certo. Se não, depois os caras virem xingar eu. Ei, Steph, você não fala pros caras. Ei, ei, eu tô falando aí, galera. A gente já acostumou, já, é... O burro velho, ele... Não, não é assim, não. Tem que fazer as coisas certas, senão ele tá no xingo. Então dá uma máscara pro Felipe. Dá uma máscara pro Felipe. Ó o Demir lá, ó. Pera aí, ó, vamos dar uma máscara. Vamos dar uma máscara pro Felipe, se não, toma um xingo, Felipe. Os caras xingam eu aqui, velho. Vocês tão vendo, né? Eu tô falando, hein, galera. Então não xinga eu. Demorou? Olha lá, ó. Aí, Felipe, a máscara, ó. Mandíbula! Mandíbula! Você é o melhor! E o Demir, Demir, quem que é o Demir? Olha lá. O mestre dos magos. O mestre dos magos. Cadê o corpo? O corpo tá... O corpo hoje é ali. O corpo tá voando. Tá voando. Tá voando, daqui a pouco ele chega. Mas o mandíbula tá aí. Não, tá sempre, sempre pronto. É que nem eu falo, né, é bom demais, né, cara? Eu acho que é bom. É bom demais. Carleão, fala pra galerinha, o que que você tá aprontando aqui na caminhonete do Elvis? Tá muito obrigado. Na caminhonete do Elvis, finalizando tudo aqui, né? Estamos abrindo os vincos de novo. Entrando com uma massinha poliéster de óxido de alumínio. Tem muita gente que não conhece, né? A gente entra com uma massa de óxido de alumínio que evita o ferrugem, né? E vai ficando cada vez melhor. Aí a gente vem, limpa e aí faz o capelzinho em cima aqui. Tá certo. É, tudo... E vai ficar o vincinho depois aparente, né, carlão? Vai ficar o vincinho aparente, né? Aí vai ficar bonito. É o que mais é... É o que chama atenção, né, carlão? É o que chama atenção, os detalhes, né? É que nem a gente fala, é os detalhes que vai diferenciando... Uma da outra, né? Uma da outra. Porque depois o pessoal fala, ah, mas tudo elas é igual. É igual nada? Nada, não é não. A hora que você começa a reparar nos detalhes. Nos detalhes. É isso que é o legal do carro antigo, né, carlão? Você pegar, você vai apreciar, você vai num evento lá. Aí você fala assim, olha quanta F100 aqui, mas você vai vendo uma por uma. É, aí você vai vendo uma diferença ali, uns detalhezinhos. Você vê, ah, uma tem o vidrão panorâmico, a outra tem o vidro normal. Uma tem a calha, a outra não tem. Essa aqui, ó, por exemplo, ó, não tem o canto arredondado, a outra já tem. Já tem. E você vai vendo, você vai viajando nos modelos. E o legal é isso, né? Eu acho bacana. Eu acho bacana isso daí. Por quê? Eu já mexi bastante com o carro antigo, sabe? Só que aqui... Você gosta, né, carlão? Eu gosto. É que nem o Wilson fala, né, cara? Tem um ferruge, que corre um ferruge dentro desse... Da veia. E até legal, né, cara, esse ferruge. Porque cada dia que vai passando, a gente vai aprendendo mais, mano. Nunca a gente sabe disso. Porque vem um detalhezinho, fala assim, ó, vamos mudar esse daqui. Vamos fazer outro. E aí os caras aqui, tudo... Dinâmico. Dinâmico. Ele fala, vai ficar bom, vamos fazer. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. E vamos pra cima, que a semana tá só começando. Tá só começando. Não esquece. Pra chegar de líder, vai lá no sininho. Ó, aciona. Pega o dedinho ali, aciona ele. Oi, opa. Balança o sininho. Balança. Notificação. E vem de líder com nós. É isso aí. Show de bola, Carlão. É isso aí, ó. Ó, o Felipão já ataca a máscara agora. Já ataca a máscara. A minha tá aqui. Eu tô só desenhando aqui ainda. Pode ficar tranquilo. É, que nós tá usando, né, Carlão. Estamos usando e estamos juntos. Ó. Show. A luvinha. A luvinha. Vamos pra cima. É isso aí, galerinha. Então vamos que vamos. Ó, a segundona na W. Carlil. Ó, o Wilson aqui. E aí, o que mais vamos mostrar pra galera no dia de hoje, Wilson? Galera, agora eu vou fazer esse copo desse motor, ó. Tô com a chapa aqui, ó. Agora eu vou cortar ele, vou desenhar. E vou fazer o copo desse motor. Então logo vocês vão acompanhar. O Demir tá lavando lá o... O chassi. Já lavou o chassi, né. Agora vai pintar ele. Então é isso aí, galera. Show de bola. Semaninha vai que vai, Elfim. É, vamos que vamos, né. E vamos agarrar, ó. Então galera, vai acompanhando aqui a... Furacão. Furacão. A furacão... O que que nós estamos fazendo? É igual eu sempre falo. Foi aumentando muito. Gente, eu vou falar logo a verdade. Sabe o que aconteceu? Nós cresceu demais. Nós cresceu e não percebeu. Então nós cresceu muito. E rápido, né. Foi muito rápido, né. Isso cresceu. Mas é igual quando você faz um pão. Você vai lá e você esquece. Você fala, ah... Vai demorar duas horas pra crescer. De repente ele cresceu em meia hora. Então... E aí a massa tá desse tamanho já. É o que aconteceu, né. Cresceu muito. Então... É, agora nós temos que administrar... É assim... Esse crescimento, né. Esse crescimento. Mas graças a Deus aí, com a ajuda de muita gente aí, ó. Tá dando certo. Tá dando certo. As pessoas vão orientando nós e vão pra cima, né. Tem que ter a compreensão dos parceiros também, né. É, eu falo que não é fácil. Fazer um carro é difícil. Não é pra muitos, é pra poucos. É verdade. Então é isso aí. Show de bola, então? Show de bola. Então daqui a pouco a galera vai acompanhar ainda. Não esquecemos, vamos mandar um salve pro pessoal aí essa semana. Salve não vai ser hoje? Se quiser mandar hoje, nós já mandamos hoje. Então já vamos mandar o salve agora. Então vamos lá. Vou pegar a lista ali embaixo e nós já vamos ali pra lá pra mandar o salve pra galera. Então vamos lá. Então vamos lá. Então galera, nós vamos emendar nesse vídeo aqui o salve pra vocês. Então, vamos que vamos. Bora aqui no plantão da WKLU. Aqui ó, tem até a bancada. Parece um milhão dono aí. Ela vai beber até café. Será que tem café ainda? Acho que acabou. Ih, rapaz. Moio aqui o negócio, hein? Não tem café não. Mas banana tem, ó. Tem um pouquinho de banana aí, galera. Uma bananinha, ó. Isso aqui é lá da casa do meu pai. Ó, rapaz. Isso aqui é banana da terra, meu. Da terra mesmo. Santa Bárbara do Oeste. Vocês vão comer banana em vez de dar um salve. O povo vê que aqui é a realidade. Nossa. Corta aí então pro salve agora. Vamos lá. Então galera, ó. Ó, vamos dar um salve aqui pra Itarumã. Itarumã que cidade que é essa? Goiás. Goiás. Rapaz, Goiás. Nós tem que... A hora que surgir um evento bem legalzinho. Já tá aí, já tá aí, já tá aí. Já tá aí, hein? Já tá aí. Então galera, nós vamos prestigiar esse evento aí porque a gente só tem a agradecer, né? O ano passado eles convidaram a gente, mas infelizmente não deu. Não conseguiu. Não, a gente vai. Deus quiser. Então ó, Timóteo, Igarayma, Icaraíma, Icaraíma, Ubatuba dos nossos amigos lá. O Douglas. O Douglas. O padre doidão. O Marcelo. Itu, Maringá, Fortaleza, Santos Dumont, Viamão, Peruíbe, Palmeira, Vila Velha, São Sebastião, Itajaí, Arapongas, São José dos Pinhais, Castro, Garapuava, Curitiba. Curitiba também o povo lá são muito caloroso, né? Pessoal, gente boa. O povo bom, né? Bastante nós aqui também. Timbaúba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Ribeirão Pires, Campinas. Vamos dar um abraço lá para o clube do V8, né? Opa. Louveiras, Valinhos, Joinville. Joinville do nosso amigo Waldir, né? De Joinville? Joinville. Joinville. Rio de Janeiro, Caraguatatuba, Santos, Agostinho, Trindade. Pera, você pulou Catanduva. Catanduva eu pulei? Você falou Caraguatatuba. Não, eu falei Catanduva. Não, Caraguatatuba. Posso de calda lá mandar um abraço para Capadócia, lá para o clube Capadócia. Garagem Capadócia. Garagem Capadócia. O Lourenzo. Lourenzo, ô Lourenzo. Não veio na festa, rapaz. Você não veio, rapaz, mas o ano que vem... Sabe por que ele não veio? Não. Porque a caminhonete dele não ficou pronta. Ah, não. Não podia ter vindo. Eu falei para você ter vindo de carro de plástico, mas o bicho é... Mas, ó, Lourenzo, você já está... O seu ingresso já está pago para o ano que vem. Você não vai pagar nada. Ao vivo, hein, Lourenzo. Então, Lourenzo, pode vir que o seu ingresso já está pago para o ano que vem. É isso aí. Então, vamos lá. Aqui, ó, Gravataí. Gravataí, São Paulo. Capital. São Paulo, nossa, tem que agradecer esse povo de São Paulo também, que está seguindo nós demais. Bastante gente de São Paulo assiste a Davo Calil. O povo gosta, o povo prestigia a Davo Calil, né? Então, nós temos que estar junto com o povo, né? É isso aí. Porto Feliz. Manda um abraço para todo mundo aí. Tatuí, Capivari, do nosso amigo Maurício. Marcão. Marcão, né? Campo Grande, Navegantes, Alvorada, Porto Velho, Cianorte, Andradina. Andradina está longe, hein? Andradina, Paraná. Paraná. Agora vamos lá para fora, né? Paraguai eu vou mandar um abraço especial lá para o meu amigo... Volney. Volney, com a família dele, né? Isso aí. E mandar também um abraço para o pessoal do clube lá do... Do encontro lá de Santa Rita. É, de Santa Rita, que é o... Ah, é Agro... Ah, esqueci o nome. Ah, eu esqueci o nome. É Agro. Mas nós vamos colocar aqui embaixo. Vamos colocar aí na descrição. Então é isso aí. Nossos irmãos, é Argentina, né? Oh, da Argentina. E aí, rapaz. Os caras também só não ganham de nós na bola, né? Ganhou, ganhou. Ah, não ganhou. Que hora que esse ano ganhou, rapaz. Que hora que esse ano ganhou, rapaz. Que hora que esse ano ganhou, rapaz. Caramba, hein? Olha, até o México está assistindo nós, rapaz. Recebi mensagem da galera. Então manda um abraço lá para o Vaca, né? Oh, o Vaca é referência, rapaz. Eu falo que, oh, Vaca, eu sou seu fã, viu? Muitas pessoas falam assim, ah, mas o Vaca, o serviço dele é ABC. Não. Para mim, ele é igual a nós. Ele é raiz. Ele é um cara que... Ele faz... Lutou muito, rapaz. É, então, Vaca, eu sou seu fã, viu? Então vamos lá. México, Flórida. Rapaz, Flórida, eu nem sei onde que é isso. Estados Unidos. Estados Unidos. Mas então, olha, nós estamos longe, hein, Estevam? Aí, até esse de baixo aí agora, ó. Boca Raton. Não, ele pulou Orlando. Não. Não, ainda não chegou. Ah, não chegou? Nós estamos na Flórida. Aí agora, Boca Raton, que é um outro lugar. Ele perde Orlando, na Flórida. É perto de Miami. Perde Miami? É, rapaz, a WKL, eu vou te falar, está indo longe, hein? É. Mas só que, gente, sabe o que vocês têm que fazer? Faz assim com o dedinho, ó. Ó. Escreve. Vai lá, clica, se inscreve. Ativa o sininho. Dá um like, que é muito importante. Like também é bom? Ó. Então vai lá. Deixa um comentário. Vai lá já, mete um like lá. Fala, ó, já deixei meu like. Aí, o que que acontece? A WKL só vai fazer assim, ó. Ó. Ela vai e vai subindo. Ó, então vamos lançar um desafio. Pra quem viu o vídeo até o final, pra gente saber que gosta e tá acompanhando, vai ter que escrever lá no comentário uma palavra. Que palavra? Seis que escolhe. Qual que vai ser? Seis que escolhe. Qual palavra? Não, seis, dois que escolhe. Qualquer uma. Ferruge na veia. Então vai. Isso aí. Quem assistiu até o final desse vídeo, ó. Chega aí, ó. Você tá vendo essa parte aqui, já escreve aí no comentário. Ferruge na veia. É. Que a gente vai saber quem que foi que assistiu até o final. Porque tem muita gente que assiste meio vídeo. Assiste cinco minutos. E eu já vou lançar o spoiler pra vocês. Não é à toa, viu, gente? Que nós estamos fazendo isso pra vocês ficarem até o final e escrever a palavra. Nos próximos vídeos nós vamos falar isso de novo. Vamos ver quem que tá acompanhando aí. E aí nós vamos ter uma surpresa pra vocês. É, rapaz. Eu vou te falar. Ele vai sortear igual. Não, fica quieto. Fica quieto. É no final do mês. Ele só... Ele só... Spoiler inteiro, ele. Então vai. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Flórida. Dar um abraço pra eles. Boca Ranton. Raton. Raton. Japão. Aí, rapaz. O Japão também tá... Galera assiste nós. Firme. E, ó. Nosso amigo, companheiro, fica assistindo nós, né, Gisele? É, o Césarzinho. Aí, ó. Fez até a cara dele. Ah, ele dá risadinho. Ah, ele dá risada, gente. Então, galera, aqui, ó. Até os cachorros. Participa. Participa com nós. E nós é muito amoroso. Até com os cachorros. Imagina com tantas coisas. Seus pessoas, então. Austrália. Austrália. Nova Zelândia. Angola. França. E África do Sul. E, Estevam, mandar também um abraço pra aquele seguidor nosso de Americana que teve aqui, né? Teve ele com a esposa dele. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. É. Eu esqueci o nome dele. Ele veio aqui. Ele ficou com nós. Tirou umas fotos. Falou que gostou. Então, ele sabe quem é. De Americana que teve aqui com nós. Mas esqueceu o teu nome. Que é muita gente que vem aqui. Ai, viu? Mandar um abraço pro Alberes também. Tá se recuperando. Alberes. Alberes, ó. Tá todo mundo fazendo aquela oração forte pra você aí, ó. Eu tenho certeza que você já tá curado. E vamos mandar um abraço também pras netinhas do Hudson. Uma eu sei que é Valentina. A outra eu esqueci o nome. Mas vamos dar um abraço pra ela. Netinha do Hudson. Ó, abração pras meninas então. É isso aí, galerinha. Elas adoram. Elas assistem. Elas gostam? Elas veem o Calil. Elas chamam ele de Anjinho. Anjinho. Olha, galera. Ele não é Anjinho não. Ele é brabinho, viu? É o brabinho da Davi Calil. Mas é isso aí, gente. Ó, muito obrigado por você estar aí. É... Seguindo nós aí. E pra nós é um prazer imenso estar fazendo os vídeos pra vocês aí. É isso aí. Então, galera. Mais uma vez. Pra quem ficou até o final. Qual que é a palavra que tem que escrever nos comentários? Ferruge na veia. É isso aí. Ferruge na veia. Vocês abrem o olho, vai lá, fica até o final, escreve. Então escreve Ferruge na veia aqui, ó. Depois eu vou computar quem que tá escrevendo. Vou marcar aí. Nós vamos marcar tudo. Depois vai ter uma surpresa boa pra vocês. Aí, Estevam, aonde a gente vai fazer um podcast aqui nossa? Fica bom, né? Vai fazer um podcast com o Anjinho Calil. Fica bom, né? A gente vai armar aí pra fazer umas entrevistas com os raiz. É isso aí. Show de bola, então, dona Amanda? É isso aí, que eu tenho que ir embora pro almoço. Então eu tenho que ir embora trabalhar também pra fazer vídeo pra galera, senão eles ficam sem. Então, pessoal, ó. Essa aqui foi mais um plantão da WKU aqui, ó. No cenário mais raiz do Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se esse cara um pouquinho da boca de sapo furacão, como que tá ficando o andamento dela. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Já sabe, né? Se liga na WKU, Oficina Raiz do Brasil, pra chegar de líder. Já sabe. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Já escreve aí no comentário ferrugem na veia. Já sabe, né? Tô deixando aqui mais um link. Então clica aqui, continua ligado no canal do WKU e já sabe. Segue o líder. Valeu!